Me que é pessoal, Shibuya White Negatives, vindo de me back in this internet street, como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova reaction, eu já trago aqui para vocês dois Manlike, hoje aqui trago para vocês Sandy e Manlike Ale, aqui com a música Objetivo, ok pessoal? A última vez que eu trouxe Sandy aqui no canal foi na música dele Amanhã, deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction, depois de verem esta reaction, como é óbvio pessoal, e a última vez que eu trouxe Ale aqui no canal foi na reaction ao álbum dele Dias Antes do Caos, que vou deixar no Endcard, neste momento uma das reactions em termos de álbuns, uma das reactions mais vistas aqui no canal, ok pessoal? Chorota aí a todos vocês que já viram essa reaction, porque esse álbum está pu-ca-raças, até agora, top 3 de álbuns que saíram este ano, na minha modesta opinião pessoal, portanto, se ele ainda lançar Caos este ano, man, o que é que vai sair daí? O que é que vai sair daí? Sem mais demoras Man, Sandy aqui com a música Objetivo featuring Ale, let's flip and go! Let's get it! Qual é que vai? Ok, split screen Ok 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 mail Ok 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 Tá Ok O que é isso? O que é isso? Sim, sim. 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 Semel o que ela chupa pra ver qual é teu gosto Na meca eu peso fundo Ico, amém Oh, este beat aqui está com um groove nice, yeah? Estes 08s aqui, man, quem é que teve na produção? Eles criaram aqui, shoutout aí para o pessoal da South Crazy, man, shoutout aí para o Sandy, para o Ale, shoutout a todos vocês, man, quem é que teve aqui na produção? Porque eles criaram aqui um groove muito nice com este beat, man, Paniago, beat Paniago, mixing master, feito aqui pelo LSZ, shoutout aí para o Paniago e para o LSZ, man, grande shoutout. Este beat está muito nice, man, este beat está com um groove, é o que eu mais gosto deste beat, é o groove que ele tem, man. Esta música aqui, pessoal, vou adicionar a playlist, em relação ao Ale e em relação ao Sandy, eu acho que eles fizeram a cena deles, man. É algo que eu já ouvi cenas deles os dois, que eu fiquei ainda mais em awe, como é óbvio, pessoal, mas lá está, o nível deles está muito em cima. Eles, para mim, aqui entregaram uma boa track, entregaram uma boa track, eles fizeram a cena deles, man, o Ale, apareceu aqui, fez a cena deles, trouxe a vibe dele, man. E é aquela cena, isto é o normal, entre aspas, na minha opinião, isto é o normal do Ale, man. E ele tem um estilo muito próprio dele, man, ele é um dos gajos, na minha opinião, é um dos manos aí mais diferentes na scene, e que tem a vibe dele, e que quando ele entra em algo, é completamente diferente. Portanto, ele, para mim, ele aqui fez o normal dele, digamos assim, e para o Sandy, ele também fez o normal dele. Portanto, eles fizeram aqui a cena deles, para mim, a grande estrela, digamos assim, desta track, é o beat, por causa do groove, man. Muito bem conseguido aqui pelo Paniago, muito bem conseguido aqui pelo Paniago, man, em termos de groove, man. Tipo, esquece, esquece. E depois o Ale e o Sandy fizeram a cena deles, e eu vou adicionar esta minha playlist do dia-a-dia. O que é que vocês acham, pessoal? Concordam comigo ou não? Metem aí nos comentários, e se vocês estão curtir aí do conteúdo que eu queria iniciar para vocês, considerem também subscrever, comentar, deixar esse gosto, e quem sabe até, partilhar com o vosso pessoal. Ok, pessoal? Este é o bom. Beijo na próxima. Be blessed. We out.